Sr. Presidente, nobres pares, público que nos assiste pelas redes sociais, bom dia. Igual o Tid veio aqui e falou, toda sessão, desde 2021, a gente vem falando a respeito da saúde. A CEAR que nós criamos, ela ainda está em andamento, precisa de apurar muita coisa, porque falaram aí que ia sair 10 leitos, os 10 leitos não saiu. E continua o povo sofrendo lá no pronto-socorro, Alves Azuis e Nazupa, aguardando vaga. Então, a deputada Graziela tem que parabenizar ela, que ela está batalhando lá para regionalizar a saúde, voltar para o município, só que parece que deu uma quietada também. Então, quase toda semana ela está colocando nas redes sociais, está aí a assessora do Guilherme Cortez, precisa de cutucar o governador para melhorar esse problema da área da saúde, ainda mais agora os deputados que nós temos, que estão lá junto com o governador. Porque nós, vereador, inclusive eu fiz a moção de repúdio, foi liberado aí 35 mil cirurgias para a cidade de Franca, só que não sai, não sai, liberou, mas não sai. E o povo continua sofrendo a respeito da saúde. Esse negócio de leito virou brincadeira, porque lá no Hospital do Coração, inclusive a CEAR, o Gilson, o pessoal que esteve lá, viu consultório, o médico fazendo consultório onde pode ser leito. Então, é uma coisa que precisa da administração da Santa Casa ver para não deixar acontecer isso que está acontecendo. Porque como que pode? Se tem condições de criar mais 35 leitos e nós precisando de 50, seria quase uma opção, né Gilson? Para resolver o problema de quem está lá guardando uma vaga, porque o dia que nós foi visitar, foi um dia calmo, foi visitar a Azul para o pronto-socorro, tinha 33 pessoas guardando vaga para internar. Então, precisa tomar a providência urgente a respeito desses leitos que está precisando na cidade de Franca. O segundo assunto, eu quero agradecer o Ricardo, que é o presidente lá da Liga de Chacrobol. Nós estivemos lá no campo do Santa Terezinha, eles acabaram com o campo lá do Santa Terezinha, principalmente lá do Rapadão, né, derrubou os alambrados tudo, né, o campo, que é o campo gramado, o pessoal da Liga está fazendo uma reforma lá, né, estive lá com o Ricardo, o Ricardo vem prestando um bom serviço aí na área de esporte, porque o vereador vai e faz as indicações, e as indicações que eu fiz lá do campo de Santa Terezinha, chegou até o presidente da Liga lá rápido, né, quer dizer, ele foi lá, está arrumando o campo lá, tem um local lá que as arquibancadas tinham caído, é, precisa de fazer um canaletão lá por cima, para a água não descer no campo, para poder não destruir, porque não adianta estar lá reformando, e daqui uns dias, é, com aquele tanto de água descendo lá, vai destruir tudo de novo, né, as áreas de esporte, as áreas de lazer, precisa de ser cuidado, porque senão não adianta, vai lá e faz, né, igual o prefeito está gastando, cada campo da CPL, cada área da CPL que está sendo feita, é gasto 400 mil reais para construir um, agora imagina, vai lá e constrói, não dá manutenção, e vai só acabando, né, fazer uma parceria aí com os presidentes do centro comunitário, para poder, é, cada bairro ter um líder para ajudar a cuidar dessas áreas que estão fazendo, nessas áreas de esporte, por exemplo, nós temos lá, eu citei agora mesmo, lá no Jardim Polistano, lá, onde que era um buracão, lá do bar do César Augusto, lá virou uma das áreas mais bonitas, inclusive, noiva, vai lá e tira foto, né, porque ficou bonito, só que há muitos anos não dá manutenção nesses locais, né, que precisa de dar as manutenções, porque constrói, mas não dá manutenção, com o tempo vai e acaba tudo. Por hoje é só, senhor presidente.